Aí, atenção, hein? Temos um acréscimo. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota criticando alguém que esteve presente no ato de ontem. Quem você imagina que seja? Criticou o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Vamos ver, então, o que ele disse. Disse o seguinte, parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Estou aqui citando as palavras de Jair Bolsonaro. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Marina Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa à altura das pautas defendidas, como liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. E segue palavras de Jair Bolsonaro, uma nota recém-divulgada. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, ou seja, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. E não foi permitido por questões óbvias. Assinado, Jair Bolsonaro.